Fazendo tradição ao especial de Halloween, a semana do Halloween que nós temos aqui no canal, desde sempre a gente tem a semana do Halloween. Hoje, para abrir o quadro com excelência categoria, eu vou contar para vocês lendas urbanas aqui do Brasil, parte 1, beleza? Não tinha como começar de uma forma melhor, beleza? E se você não sabe o que é a semana do Halloween, a grosso modo, sempre que a gente entra na semana do Halloween, ou seja, na segunda, segunda até o dia 31, que é o Halloween, a gente aqui só faz vídeos relacionados a terror, Halloween, essas coisas, a gente joga jogo de terror, a gente fala sobre Fundação SP, a gente fala sobre lendas, então aproveita aí, meu amigo, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, porque vai ser demais esse da semana aqui, beleza? São três vídeos por dia, uma semana inteira só de Halloween, será que você vai aguentar? Então vamos nessa, vamos começar logo com essas lendas. Eu escolhi do Brasil o que é para começar, porque se vocês gostarem, eu trago lá, sei lá, do Japão, da Espanha, da Argentina, dos Estados Unidos, então eu posso trazer mais, ok? Mas hoje a gente vai fazer do Brasil, porque nós é brasileiro, a gente não desiste, ok? Então vamos parar de enrolação e já vamos para a primeira lenda. A primeira lenda, ela é muito conhecida, provavelmente por muitos aí. O nome da lenda é O Ladrão de Orgos. É comum ouvirmos histórias que envolvem pessoas que são drogadas e acordam em uma banheira de gelo e sem o rim. Terror total. Pois bem, há uma lenda urbana brasileira que lhe trata desse tema assustador. Diz a história que Leandro, um menino de 11 anos, ganhou de Natal um joguinho virtual. Nele o garoto podia conversar com outros jogadores de vários países. Ele acabou ficando bem amigo de um jogador chamado Lenda do Roblox. Ele mandou um link. Segundo o colega, misterioso, era um jogo que ele próprio havia desenvolvido. Cheio de inocência, Leandro clicou no link, que era na verdade um rastreador, que mostrava o endereço de Leandro. No dia seguinte, o menino teria acordado em uma banha cheia de gelo, com um corte na região das costas. E também tinha um bilhete escrito, vá para o hospital. O seu rim foi retirado. Basicamente isso. Tá bom que o lendário jogador de Roblox é só o nick que eu inventei aqui agora. Mas essa lenda é muito conhecida pelo Brasil e ela também é muito contada. Às vezes as pessoas saem para, sei lá, tomar uns goró aí e o pessoal vem e fala, ó, não bebe demais não, porque você pode acordar sem um rin, hein? Cuidado com quem você conversa na internet, que você pode acordar sem um rin, hein? Então presta atenção. Essa lenda é bem contada aqui no Brasil e a gente não sabe se é verdade ou não, né? Mas a gente só sabe que tá aí no Brasilzão da massa. O Capa Preta é outra lenda urbana lá de Minas Gerais. Na década de 1970, os moradores de Juiz de Fora teriam sido aterrorizados por um homem misterioso que andava pela cidade coberto com uma capa preta. Como se isso já não fosse bizarro o suficiente, ouvindo a relato de pessoas que foram atacadas por esse homem. A população, claro, entrou em pânico. Grupos de habitantes se formaram para caçar o tal Capa Preta. O resultado de fazer justiça com as próprias mãos foi desastroso. Pessoas que não tinham nada a ver com as histórias, como um padre confundido por causa de uma batina, foram castigados. Até mesmo um exército tentou resolver o mistério. Mas o caso apareceu de se resolver sozinho, pondo o fim à estéria. Na beira do rio que contou a cidade, foram encontradas uma capa e um bilhete de despedidas do suspeito. Que dizia ser mal compreendido pela sociedade. Pelo visto ele não gostou de ser procurado pela justiça dos cidadãos, né? Mas essa lenda aí, pra quem não sabe, o Capa Preta, ele inspirou um personagem do Dango Balango. Pra quem assistia Dango Balango, que era viciado igual eu, tinha um personagem que se chamava Capa. E ele usava uma capa preta e ele era bem misterioso. E todo mundo tinha medo desse suposto Capa. Ele inspirou o Capa do Dango Balango. Eu acho que poucos aí vão conhecer o Dango Balango, porque é mais da minha época, né? Mas vamos continuar aqui. E é interessante essa lenda urbana. Eu nunca tinha ouvido ela. Você que é de Minas Gerais aí, você já tinha ouvido falar dessa lenda. Então, porque eu que sou de São Paulo, eu nunca ouvi falar dessa suposta lenda. Mas como o Brasilzão é gigante, talvez aí você, sei lá, do Sul tenha já ouvido essa lenda. Mas vamos pra próxima aí, que é do meu estado, hein? Em 2016, você deve ter visto vários aparecimentos de palhaços pelas ruas do mundo inteiro. Inclusive no Brasil, né? Mas daí, meu amigo, é Nutella. Porque aqui no Brasilzão, aqui no Brasilzão, já tinha essa lenda em São Paulo há muito tempo. Bom, há alguns anos, uma Kombi azul circulava pelo Brasil sem levantar suspeitas. Mas um dia, crianças entraram nesse veículo e nunca mais foram vistas. Essa lenda é que os garotos foram alves da gangue do palhaço que roubavam as crianças. Os bandidos aproveitavam a empatia que as crianças tinham pela figura cômica que atraia as crianças para dentro da Kombi e as sequestrava e ninguém nunca mais via elas. Essa história foi tão disseminada que vários palhaços perderam seus empregos e sofreram ameaças de morte. Não é à toa que a fobia de palhaço surgiu na época em que a lenda estava no auge. Essa lenda surgiu em São Paulo nos meados de 1990. Foi até caso da delegacia de polícia aqui de Carapuíba, onde o delegado ameaçou prender quem contava essa lenda e quem tentava apavorizar a situação. É tenso, hein? E por fim, pra gente encerrar com chave de ouro, a lenda da Cuca, né, meus amigos? Pra quem não sabe, a Cuca é um jacaré, ok? Então vamos contar a lenda. A lenda conta que uma criança mal criada estava desobedecendo seus pais. Então, ele era tipo, ele não ajudava em casa, ele não obedecia o pai e etc. Ele morava num vilarejo e num vilarejo tinha relatos de que uma mulher misteriosa saia do meio da mata e estava raptando várias crianças. E o aumento de sumiço de crianças tinha sido aumentado em 200%. Então, o vilarejo montou um grupo com vários homens e foram pro meio da floresta pra tentar caçar ela e tentar achar as crianças, né, obviamente. Porque ela estava cometendo ali meio que um crime. Então eles juntaram a maioria dos homens ali e vão falar o seguinte, ó, vamos fazer uma expedição, vamos atrás dela e vamos achar as crianças. Bom, essa criança aí mal criada, ela acordou no meio da madrugada e tentou assustar o seu irmão. Então, ele, nessa tentativa de tentar assustar seu irmão, ela ouviu um barulho pela porta. Então ele decidiu abri-la. Com isso, ele deu de cara com a cuca e ela perguntou se ele estava sem sono. Antes dele responder, a cuca atacou ele. Ele começou a dar um grito, ele começou a espernear. Então o pai dele pegou o seu machado e tentou ir pra cima da cuca. Mas quando ele chegou lá, não tinha mais garoto, não tinha mais cuca, não tinha mais nada. E daí, ele sumiu, meu amigo. Ninguém nunca mais viu ele. Então se você está desrespeitando seus pais aí, se você está sendo mal criado, se você não está secando aquela louça, meu amigo. Então tome cuidado, hein, porque a cuca pode vir atrás de você, hein. Cuidado, hein. Cuidado, parceiro. Mas é isso, gente. As lendas aí que eu contei foram todas do Brasilzão da massa. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, eu posso contar mais lendas aí, ok? Estamos na época de Halloween. Então vamos aproveitar bastante, ok? Então muito obrigado por que assistissem o meu de vídeo até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. E não esquece de compartilhar esse vídeo, hein. Não esquece. Compartilha com as suas peças que eles vão lembrar. Falou. E aí